Olá gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo diferente pra vocês, que ultimamente eu não tô postando mais vídeo de receitinha caseira, então hoje eu trago uma receitinha caseira pra vocês. E essa receitinha caseira de hoje é uma receita para tirar cravos e espinhas. É uma receita super fácil de fazer, inclusive, gente, são somente dois, então se você quiser saber como tirar os cravos e as espinhas da pele, você vai ficar com a pele bem lisa, bem bonita e a coisa super boa, que super funciona, você pode estar fazendo a cada 15 dias ou uma vez por mês, vai depender da sua vontade de fazer, né? Eu geralmente faço uma vez por mês, até a cada dois meses, depende da frequência dos cravinhos e das espinhas que vai nascer na cara de cada um, né? Então se você quiser ver como fazer essa receitinha caseira, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, eu vou usar essa gelatina aqui, que é em folhas, eu vou deixar escrita aí no box, se você usar aquela líquida, quanto você vai usar. Aí eu vou cortar e vou colocar na água gelada, eu vou deixar por 10 minutos. Depois eu vou esquentar uma colher de leite, uma colher de sopa de leite, eu coloquei um pouco mais, mas tem que ser só uma colher mesmo, e vou deixar ferver. Aí eu vou colocar na vasilha e vou colocar a gelatina, depois de 10 minutos que ela ficou na água fria, aqui dentro, só a gelatina, né? Aí eu vou mexer bem, até ela dissolver. Aí quando ela dissolver, ela vai virar tipo um creme. Então, gente, eu tô de volta, depois de ter feito a nossa máscara, né? Digamos assim. Eu tô aqui sem maquiagem, eu tirei toda a maquiagem pra fazer essa hidratação, essa receita, né? Então bora começar. Então a minha mistura tá aqui, na vasilha, ela ficou um pouco líquida, tinha que ter ficado um pouquinho mais grossa, então vocês coloquem uma colher de sopa de leite só. E a quantidade, pra quem quer usar em pó, eu vou deixar escrita as gramas. Então eu vou passar aqui no rosto, ainda tá morninho, mas não tá quente. E vou deixar secar, até ele ficar invisível. Então eu vou passar muito perto do olho, porque a parte dos olhos não nasce espinha. E cravos. Eu vou passar principalmente no nariz e aqui no rosto. Até secar, aí a gente vai tirar junto essa máscara. Então, gente, já tá bem seca, eu não tô conseguindo falar. Vamos tirar. Então, gente, eu não tô conseguindo tirar a pelinha aqui inteira. Porque eu passei só uma camada, tinha que ter passado pelo menos duas pra sair quando eu puxar aqui, né? Eu tô tirando assim, tá saindo. Então você vai puxando assim, vai saindo. E é melhor vocês fazerem com leite do que com água, porque a água, ela vai secar mais ainda e vai ficar mais ruim de tirar. Sem falar que o leite é hidratante, então é bom o leite por isso. Então, gente, eu fiquei tirando assim, fiquei puxando pouco a pouco. E assim, eu esqueci de passar duas camadas, eu passei só uma, então eu não consegui tirar inteiro, não vinha, quebrava. Então eu aconselho vocês passarem duas camadas, porque assim pelo menos vai sair inteirinho e vai tirar melhor os cravos. Mas eu tirei, eu não mostrei tudo assim pra vocês, mas eu tirei tudo e tô sentindo a pele assim muito mais limpa. E olha só, eu tô com as espinhas no rosto. Então eu precisava passar isso aqui. E eu tô sentindo o rosto assim mais leve, mais limpo. Tá bem macia a minha pele, porque o leite, ele é bem hidratante. Então é super boa essa receita, façam em casa. Então, gente, viram como foi super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado da receita, que façam em casa. Se gostaram, não se esqueça do meu joinha, pra me ajudar na divulgação. De deixar um comentário falando se você gostou, se você quer mais vídeos assim. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.